MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou fazer uma review e crítica do filme Wish, o Poder dos Desejos. Sabe pessoal, nesses dias eu assisti o filme Wish, o Poder dos Desejos no cinema. Se você não assistiu ainda o Desbravando no Cinema, onde eu fui assistir o filme Wish, o Poder dos Desejos, eu vou deixar o vídeo na tela final. E pessoal, agora eu vou falar o que o filme Wish aborda. O filme Wish, o Poder dos Desejos, fala que o bem sempre vence o mal, que as pessoas não devem entregar seu desejo a pessoas. Mostra a persistência diante de o desejo e o esforço em poder ajudar o próximo. Pessoal, é isso que o filme Wish aborda. Aviso, esse vídeo contém spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que vocês vão até o cinema e assiste. Mas antes, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. Então, chega de rolação e vamos começar este vídeo. Sabe pessoal, o filme conta a história de Yasha, que é a nova princesa da Disney, que ela sonha em ser aprendiz do Rei Magnífico. Sabe pessoal, no início do filme, o Rei Magnífico mostra ser uma boa pessoa, bem atenciosa, bem bondosa. Mas depois, quanto a Yasha, pede para o Rei Magnífico realizar o desejo do seu avô. E quando ele olha o desejo do avô dela, que completa 100 anos, que nem a Disney, ele fala que o desejo dele parece ser um risco para o reino de rosas. Mas a Yasha fala para o rei, se ele não quer realizar o desejo das pessoas, é melhor devolver. Mas o Rei Magnífico disse que não. E depois você mostra ele meio que se transformando de uma pessoa boa em um vilão, na frente da Asha. Tipo, bem enfurecido. E também conhecemos a rainha, que mostra ser uma pessoa boa, bem atenciosa. E sempre se importa com os outros. Um dia, quando o Rei Magnífico vai realizar um desejo de alguém, o avô da Asha acha que é para ele. Mas ele realiza um desejo de outra pessoa, que deixa o avô da Asha triste. Quando o Rei Magnífico chega até a Asha e diz que ela não será mais seu aprendiz, a Asha volta para casa. E ela conta para o seu avô, que achou o desejo dele muito perigoso. Mas quando ela vai contar o desejo para o avô dela, o avô fala assim que não, porque ele não quer sentir o coração dele partido de novo. Então ela sai de casa à noite, faz um pedido para uma estrela, e a estrela aparece até ela. A estrela começa a dar vidas em cogumelos, até em flores. E até alguns animais conseguem até falar. Até o próprio Valentino começa a falar. E fala assim, nossa minha voz é bem grave. É igualzinho que foi mostrado no trailer. Então gente, aparece também uma referência a Bambi, porque aparece um cervo chamado Bambi no filme. É, então a Asha sai da floresta e esconde a estrela. E até o próprio Valentino, nossa, ele é bem tagarela, hein. E também gente, mais pra frente tem aquela cena, que mostra as galinhas dançando e cantando. É, eu achei essa cena bem engraçada no filme. Então ela conta para os amigos, sobre o desejo da estrela. Também o Rei Magnífico quer saber sobre qual é aquela fonte de energia, que mostra que seu reino está ameaçado. E daí os amigos da Asha, começam até a guardar segredo. Até que um deles, trai a confiança da Asha. E conta tudo para o Rei Magnífico, que a Asha desejou uma estrela, e agora o reino está ameaçado. Então o Rei, resolve realizar o sonho desse amigo da Asha, se tornar um cavaleiro fiel. Mas ele se torna tão fiel, que começa a dedurar todo mundo. Também os amigos da Asha, eles fogem. É, também tem aquela cena, quando o Rei Magnífico descobre que a Asha tem uma estrela mágica, ele resolve tirar a estrela da Asha. E a Asha consegue recuperar o desejo do avô dela. Que ele segura a bola de energia, que é o desejo, e coloca de novo nele. E daí, o Rei Magnífico aparece na casa da Asha, destrói o desejo da mãe da Asha, que deixa ela meio abalada. É, porque quando o Rei Magnífico destrói um desejo, ou melhor, ele pega o desejo e toma para ele, a pessoa começa a sentir um fardo. Começa a sentir como se sua vida fosse destruída. Então, o avô da Asha, e a mãe da Asha, e a Asha resolvem fugir do Reino de Rosas. E a Asha resolve voltar para o Reino de Rosas, e mostrar para todo mundo o que o Rei Magnífico é. Então, mostra aquela cena que eu falei agora há pouco, que mostra um dos amigos da Asha dedurando ela. E daí, tem uma cena de uma música, que a Asha canta para os amigos dela, dizendo que o Rei é o verdadeiro culpado. E depois, a Rainha até aparece no covil deles, que estavam cantando, e ela canta junto, dizendo que ela está cansada do marido dela. E daí, a Estrela dá para a Asha uma varinha mágica, que mais para o final do filme, você descobre o que serve essa varinha mágica. E depois disso, a Asha resolve fugir para a floresta, enquanto que os amigos dela tentam liberar os desejos das pessoas e devolver para elas. Mas o Rei Magnífico está meio que tomado pela loucura. Ele faz um cajado mágico, bem poderoso, para poder derrotar as pessoas que se impôs contra ele. E daí, tem aquela cena, que parece que o Rei Magnífico está indo atrás da Asha, mas depois descobrimos que é um dos amigos da Asha que dedurou ela. Então, ela resolve voltar, e a Asha fica meio que aprisionada ao Rei Magnífico. E daí, todo mundo começa a cantar uma música, que deixa os desejos cada vez mais fortes. Então, o Rei Magnífico, ele vira o espelho mágico da Rainha Má, de A Branca de Neve. É, e ainda por cima fala que os filmes da Disney estão conectados, que nem a famosa teoria da Pixar. Então, quando o Rei Magnífico é derrotado, ele fica preso no espelho, ele fala assim para a sua rainha, Meu amor, me salva. E ela fala, não. Essa cena foi engraçada. Nossa, meu amor, a essas horas? Que coisa, hein? Ele até fala assim para a esposa dele, o que aconteceu com você é tudo que eu fiz por você. Gente, essa cena foi bem engraçada. Ainda por cima, mostra que a Asha se torna a fada madrinha. Ainda por cima, o Valentino, que é o bode de estimação dela, fala sobre uma ideia que ele teve sobre um mundo onde animais são criados iguais e esses animais usam roupas, dando uma referência à Zootopia. E sabe, gente? Quando eu assisti esse filme no cinema, eu achei esse filme bem legal. Sabe, pessoal? Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Sabe, pessoal? A animação do filme está boa. Parece uma animação que meio que aconteceu com o Homem-Aranha no Aranhaverso, que parece que é uma animação 3D que imita a animação 2D. E sabe, gente? A animação está muito bonita e é rica em detalhes. E quando eu achei esse filme no cinema, que é mostrado no Desbravão do Cinema, onde foi a filme Wish, o Poder dos Desejos, eu achei o filme tão engraçado, bem emocionante. E sabe, gente? Esse filme aborda temas muito bons. É, eu não sei porque esse filme foi meio que detonado no Hot Tomatoes. É, porque a animação é muito divertida, emocionante. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E, pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E, pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E, pessoal, e é de graça. E, pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.